Hi guys, teacher Ellen Fernandes na área e hoje eu vou te ensinar uma estrutura muito usada em inglês Even though, even though quer dizer mesmo, mesmo que eu, embora, ok? Algo aconteça, aquilo vai acontecer também Bom, vamos aos exemplos que fica mais fácil Even though it was raining, I walked to school Even though it was raining, I walked to school They always tell the truth, even though they know it will be a fight They always tell the truth, even though they know it will be a fight Even though they know it will be a fight Even though they know it will be a fight So, vamos praticar? Coloque uma frase aqui nos comentários usando even though que eu vou te ajudar Se você gostou, não esquece de marcar seus amigos e se inscrever no meu canal Take care, bye!